Presidente Bolsonaro! Eu quero dizer que há duas semanas eu fui aniversário do Tchêndio Garcia e dei-lhe uma medalha 3i. Quem não sabe o que é isso não vai ficar sabendo. E boa tarde a todos vocês. Acho que a Solaya falou muito bem, falou com o coração. E eu quero aconplimentar alguma coisa. Essa é uma semana especial para a gente. Não é para o aniversário de um amigo Marinho. Inclusive para carinho com ele na próxima quinta-feira para Natal, Rio Grande do Norte. Fico aí na quinta, na sexta. E no sábado nós vamos assistir lá o PL Mulher em Natal, que está tendo um sucesso em todo o Brasil. É algo que está sendo feito com o coração, com muita competência, juntamente com a assessoria da senhora Michelle. mas hoje é um dia especial para mim pessoal. Porque alguém disse no passado que o homem tem a idade da mulher que ama, não é isso? E hoje eu estou fazendo aí 16 anos de casado. Ela pensou que eu ia esquecer. Não esqueci. Então, dizer a vocês que no último fim de semana, estive na cidade que me adotou, Rio de Janeiro. Fizemos uma reunião lá com os políticos da região toda, coordenada pelo Altineu ao sucesso. O PL Mulher foi lotado lá no Rio Centro, algo fantástico, com o apoio de muitos prefeitos, deputados estaduais. E no dia seguinte eu fui para Angra dos Reis. E andei na cidade, que ninguém sabia que eu ia lá. A aceitação é enorme conosco. Então, o nosso partido, não sou eu, é o partido como um todo, tem mostrado para o Brasil que somos diferentes de verdade. E para ser diferente, jovens parlamentares aqui, você tem que ceder em alguma coisa. O Valdemar fala que eu mando no partido. Eu gostaria que fosse verdade. Mas, a palavra final é dele. E nós temos realmente tido problemas que todos os partidos iriam ter. Vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Então, isso não é fácil. E, na maioria do possível, me coloco no lugar deles, coloco no meu lugar. E, para nós podermos crescer, nós temos que abrir mãos. Então, por vezes, eu engulo um candidato no Valdemar, depois ele engole um candidato meu. E a gente vai tocando. Para nós podermos crescer. Mas, para crescer com qualidade. Não adianta eu fazer tantos prefeitos lá no Rio Grande do Norte. Esses caras vão, no dia seguinte, se filiar outro partido? Quem vão defender em 26? Qual é a vida para a graça dele? Ele só quer o PL por questão de oportunismo naquele momento? Não dá. E alguns também se aproximam da gente. Porque o nome está bom. Mas, nós temos que dizer não também. Não tem como você ser feliz sem dizer não. Eu aprendi muito cedo, com o vereador do Rio de Janeiro, a dizer não. É que o eleitor te procura para tudo. Se você falar, vou ver, deixar comigo, não vai dar certo. E, hoje, nós estamos vivendo no Brasil uma situação bastante esclarecedora. Esclarecedora. Eu entendo o que está acontecendo, que se estima de vacina para os mais jovens, para aprender o que é política. Aqui tem parlamentar. Todo mundo aí apresenta o seu projeto e quer vê-lo aprovado. Se ele não ceder de vez em quando, para que o outro que apresentou um projeto melhor do que ele seja aprovado, a gente não tem como crescer. E, pessoal, eu estou com 68. O Vanemar está com 72. Quatro. O Alexandre Garcia, então, nem se fala. Está proibido falar a idade do Alexandre Garcia. Vocês vão chegar lá, pessoal. Vão chegar lá. Outro dia, eu vi uma repórter entrevistando um senhorzinho e perguntou-lhe qual o segredo para chegar nos 100 anos. Ele respondeu, não morrer. As coisas são simples. Obviamente, nós temos gente jovem que tem problemas, como disse a Soraia aqui. E nós vamos colaborar aqui, porque tudo passa por um plenário, quer seja municipal, estadual ou aqui o nosso congresso, para que as políticas sejam adotadas e nós possamos viver felizes. Ou menos infelizes, que não dá para todo mundo ser feliz também, que é querer muito, né? Mas dá para cada um procurar com o seu gesto, com as suas ações, fazer algo de bom para o próximo. E não tem nada melhor, pessoal. Eu posso falar, porque agora tá, né? A gente vê o time visitando o Neymar também na segunda-feira, né? Bati um papo com ele, dei uma medalha para ele também, mas diz que ninguém merece aquela medalha, tá? A pessoa quer saber que é três e eu falar um é imorrível, o resto eu não posso falar, né? E conversei com o pai dele bastante, há algum tempo terminado com o pai dele, e já se faz plano para daqui a cinco anos. Não é que o Neymar vai estar velho, é que vai começar a sair do futebol. E a política, pessoal? Se você não plantar, você não colhe, não adianta mais discurso bonito, não cola. Nós temos que dar exemplo, e exemplo custa caro. A entrega de você candidato custa caro. E é comum a gente ver agora, muita gente, né? Ah, quero ser candidato a prefeito, por causa do parlamentar. Porque não tem nada a perder. Alguns querem porque têm realmente vontade de servir. Outros querem apenas se cacifar. Não tem nada a perder, mas se fosse uma eleição casada, né? Cairia bastante o número dessas pessoas candidatas. E terminando, se é vocês parlamentares, pô, nós somos privilegiados, vocês são privilegiados, porque eu, por enquanto, quase na situação de mané, né? Não tem nada. Porque vocês podem colaborar para decidir o futuro da nação.